E toda quarta-feira, dança e sem pressa pra voltar Esmalte, remédio, motivado, cabelo Desperda o salto alto, cheia de desejo Voltar de te dançar, ela não esquece Ela está voada, com roupa pra se comer Fala puro êxtase, êxtase Fala puro êxtase Se o galo cantou, se o galo deixa a câmbra Se o galo cantou, é que tá na hora de chegar Titão alucinada, já tá rindo a toa Quando olha para os lados, a todos nos abordoar A sua roupa molhada parece divertida Nos olhos, nos olhos, e quem tem que decidir Ela é puro êxtase É que tá na hora, até hoje É que tá rindo, tá rindo, tá rindo, tá rindo Vontade de dançar até o amanhecer É uma nova prazer Ela é puro êxtase Puro êxtase Vontade de dançar até o amanhecer É uma nova prazer É uma nova prazer Puro êxtase Vontade de dançar até o amanhecer Puro êxtase Eeeeh... Oh! Eeeeh... Valeu! Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo Sem saber o caderno do perigo Eu não sei da onde vem o destino Eu vivo sem saber quando ainda estou vivo Sem saber o caderno do perigo Eu não sei da onde vem o destino O que é caminho você vai encontrar A morte você nunca vai O que é caminho você nunca vai O que é caminho você nunca vai Todo tempo você sente medo Quantos arendas desse cabelo Eu não quero estar chegando em meu cegelo Já lembro a vida é problema seu A vida já não é mais vida O caos ainda é cidadão Não é mais amigüi Como essas foram oficinas Não é mais mais atalas Eu me ensino no meio de guerra Eu me ensino por diás de vas Eu sei que sigo a vida que espera Com a nossa cruzada no jornais Eu vivo sem saber quando ainda estou vivo Se saber, eu caí no limite para você Vem, da onde vem? Eu quero saber, até com a minha estou vivo Se saber, eu caí no limite para você Da onde vem? Tio! Por que caminho você vai voltar? Aonde você não está mais? Na esquina você não vai E agora você não vai sair A dor que tem tudo você sente medo Com seus amigos você já perdeu Tem que chegar aqui dentro é um segredo É o tempo que vira problema seu A vida não é mais vida No caso é meia-se nada Não, essas foram esquecidas Não há estado, não há mais razão Perdi de mim, perdi de perda Você não fugirá demais Eu sei que sua vida aqui se espera Como uma luta que dá no jornais Eu vivo sem saber, até com a minha estou vivo Se sabe, eu caí no limite para você E eu caí no limite para você Eu vivo sem saber, até com a minha estou vivo Eu vivo sem saber, até com a minha estou vivo Eu sei Na rua de frente E eu vivo sem saber, até com a minha estou aqui Eu vivo sem saber, eu vivo sem saber Eu vivo sem saber, até com a minha estou via E eu vivo sem saber, até com a minha estou via Contra todos e contra o inverno O vento pode sempre lutar, todo diz Estou só esperando o que vai acontecer Tenho pedra nos sapatos Todos os garros vão estar acionando Voando como as batizuras Os garros passam Contra todos e contra o inverno O vento pode sempre lutar, todo diz Estou só esperando o que vai acontecer Deitada nos sapatos Todos os garros vão estar acionando Voando como as batizuras Os garros passam As ruas tem cheiro de gasolina No próprio dia seu Toda a plataforma Toda a plataforma Toda a plataforma Você não vê a dor Toda a plataforma Mas tudo bem Tudo quase sempre Como sempre em mim Sai da minha frente E agora eu quero ver Não importa os seus garros Eu não sou mais um desesperador Voando como as batizuras As ruas passam Tudo errado, mas tudo bem Tudo quase sempre Então eu sempre fiz Sai da minha frente E agora eu quero ver Não importa os seus amigos Eu não sou mais um desesperador Voando como as batizuras As ruas passam As ruas passam As ruas passam Cheiro de gasolina E agora eu te encerro Toda a plataforma 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 Me sportam Estaria Toda a plataforma Toda a plataforma Toda a plataforma Toda a plataforma Toda a writing Toda a maintained Toda a cient Toda a immersa Toda a pensão Toda a pessoa Toda aorno Toda a CRISTime Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?